com a Seleção Nacional de Futebol, que está desde sábado em Marrocos. Na tarde desta segunda-feira, a equipa técnica liderada por Bubista ministrou o segundo treino em Marrakech, cidade onde os Tubarões Azuis defrontam na sexta-feira o Burkina Faso. Quatro dias depois, na mesma cidade, a Seleção Nacional joga com Togo para a segunda jornada. Bubista quer uma equipa a 200% para poder começar bem esta campanha rumo à Cannes 2023. Não há outro objetivo que não este. A qualificação para o Cannes. A seleção está focada, sabendo da responsabilidade que tem. Bubista não me pode contar com jogadores castigados por cartões, como o caso de Vazinha e Patrick Candrade, ambos expulsos no jogo do Cannes frente ao Senegal. Eu tenho que melhorar-nos a organização. Eu tenho que melhorar também a maneira de abordar os jogos. Não quero para a nossa equipa ter aquilo que não fazer. Digamos assim, nos últimos jogos de preparação, que ter mais rigor defensivo, mais qualidade ofensiva. E cada vez mais, como equipe, estacionais mais conheço. A nossa seleção está concentrada em Marrakech, no Marrocos, onde vai jogar a 3 e a 7 de junho com o Burkina Faso e o Togo. Jogos que são disputados fora de casa devido à intradição do Estádio Nacional e o Adérito Sena. Os jogos têm uma certa dificuldade, agravado com a época futbolística que chegou ao fim, com jogadores de férias. Mas o importante, como o Bubista defende, é que o grupo é equilibrado e a seleção sabe que tem que estar muito focada. 200% concentrado, focado naquilo que é o objetivo. Se não os objetivos, obviamente, é a qualificação, mas não tem que encarar o jogo um por um, por causa de barçalho, nesse momento. Portanto, muita gente pode ter uma certa vantagem e ninguém quer perder nem ganhar ou qualificar nas primeiras jornadas. Mas, obviamente, não quer ter as duas primeiras jornadas de uma forma bastante bom, bastante inteligente, de um certo alento para esta qualificação. No dia 11, depois dos encontros oficiais com o Burkina Faso e com o Togo, de qualificação para o Can, Cabo Verde joga um amistoso com a seleção do Equador, em Miami, nos Estados Unidos.